E aí, pessoal, nós somos hipócritas. Nós somos hipócritas, estamos aqui a reclamar. O Galenção reclama, percebe? O Galenção reclama. Ah, o preço está alto, os preços estão a subir. Mas vocês acham que os preços estão a subir? Os preços nunca baixaram, bichos da merda. Desde o tempo de José Eduardo dos Santos, lá atrás, que os preços sempre foram altos. Então eu quero gritar tanto o porquê. Sempre foram altos. Você não se lembra em 92, 95, se não comprar pão de um bi. O pão já chegou a comprar um bi. Um bi. Se estão a comer pão de um bi, não está repleto. Pessoal, definitivamente, deixem de reclamar de preços. Porque o ambulante só começa a reclamar quando uma coisa ela afeta de facto. Porque nós já andamos lixados aqui com preços altos. E você só começou a sentir realmente quando disseram que o passaporte o valor subiu. Quando subiu o valor do passaporte, aí tu sentes, ai meu Deus, o que é isso? Também tudo alto. Mas uma cena deu para suportar um bocadito, né? Epa, de repente, quando viu, também o valor da Zap subiu. Não, parece que também é muito alto. Acho que também está muito alto. Não, essa cena já anda muito alta há muito tempo. E está alto também, por quê? Porque agora está aqui o FMI. Vocês sabem, né? Então, para quem não sabe o que é o FMI, ele é fruta de merda do que vai pegar.